E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje aí no BNG Drive, nós estamos nos mods de corrida, tá? Baixei direto no site lá da BNG, beleza? E o seguinte, manos, hoje as corridas vão ser só de asfalto, né? Tô com esse carro antigo aqui, não sei qual é a distância da corrida, não sei nada, porque como vocês sabem, eu faço a corrida de primeira com vocês direto, né? Isso aí, vamos se prolongar muito, se vocês estão gostando desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like e aciona o sininho de notificações aí. Vambora, esse carro é manual? É manual. Eee, mas já danificou o motor. Uma e canta pneu, hein? Nossa, tá bem, vai ser a corrida dos velhos. Pelo menos o vovô aqui tem motor. Tentei usar... Ah, sai, já tá me empurrando. Mentira que esse carro é sabão. Nossa, sai, cara! Ah, me empurrou direto pra casa. Tá bom, vai de novo. Tá bom, vai de novo. Nossa, tem bastante aceleração na primeira dele. Canta pneu até 60 por hora. Eu queria um outro carro antigo, não esse aqui, né? Mas tudo bem, porque isso aqui tá parecendo uma banheira. Nossa, e aqui é apertado. Não consigo nem passar uma terceira. Vai, 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 vai na frente. Nossa, só 13 checkpoints. Eu reclamo que algumas são grandes e outras são pequenas. Tá, aqui, eu vou acelerar. O carro não corta de giro. Eita, nóis. E agora? Ah, vai que dá. O volante nem ficou tão torto assim. Só tem que tomar cuidado pra não deslizar muito o carro. Nossa senhora, mas a terceira é longa. Nossa, tá aqui vindo o freio. É pra cá, tem que ser pra cá, né? É. Tá de boa. O volante tá meia boca. Banheira na corrida. Credo. Não dá nem pra tentar forçar muito nas curvas, porque senão vai dar ruim. Ih, agora me mato. Agora eu vou acertar um troço aqui. Não, não vou. Passei. Ah, podia ser na reta, né? Dá pra gente ver a final do carro. Aí, aí, aí. Segura, 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 segura. É. Foi. Mas é a boa. Que carro horrível de pilotar. Não por ele ser antigo, mas... Nossa, desliza muito. Vamos lá. Próxima corrida. É isso aí, galera. Próxima corrida nós estamos aí de Fusquinha. Olha aí. Faz tempo que a gente não vem com Fusca aqui, hein? Vamos ver. Ó, o Fusca parece nervoso, hein? Eu acho que ele vai dar conta desses carros frouxos, hein? Bora lá. Vamos lá, manos. Vamos lá. Aí, queimando o pneu. É, mais ou menos, né? Bah, eu sei que o Fusca é estável. Dá pra correr de boa com o nosso Fusca. Aí, a corrida é apertada por causa disso. O que é que é isso? Vai, 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 vai. Vai que se eles se ferraram lá, o problema é deles. Nossa, que corrida mais macabra com esse Fusca. Ele tem que ir pra onde? Pra cá mesmo? Ó, o Fusca é muito estável. Bah, comparado com outro carro. Botar seu Fusca, correr contra aquele carro antigo lá na primeira corrida. Nossa. Teria ganhado frouxo. Ó, 29 checkpoints, tá bom. É uma corrida bem extensa com o Fusca. Ai. Volta. Tem que entrar aqui? Nossa senhora. Ô, caramba. Vem lá, vem o outro. Vai, 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 vai. Caramba, a Fusca está arrebentando. Baixa a câmbio aí e vamos pisar. Nossa senhora. Estava dando uns vezes uma explosão no câmbio muito louco. Quase que eu me perco. O problema é que se forçava muito as curvas de Fusca já era, né? Ai, ai, ai. Ferrou. Quase batida. Mentira que o cara me passou. Ela estava brincando muito. Tem que começar a levar mais a sério a corrida. Quase bati. Nossa senhora, mano. Não podia ser uma corrida mais de boa, não. Tinha que ser uma corrida louca, assim. Ah, quebrei a roda. É sério? Vá, o carré é feito de papel. Vamos de novo. Pelo menos agora... Ai, já comecei todo torto. Esqueci de desvirar o volante. Tá, vamos lá. Eita. Ah, tá. Que bonito. Posicionamento na... Ai. Olha, a corrida pode ser... Sei lá o que é essa corrida na real. Tá esquisita. É legal de correr com o Fusca, porque... O motor dele faz uns barulhos muito bacanas. Mas que corrida mais louca. Tem que passar por uns buracos. Olha, o outro cara sumiu na frente. Tem que entrar dentro do pátio. Caramba, eu vou ter que buscar ele de uma vez. Mentira que eu rodei. Vamos, Fusquinha. Olha, o outro cara sumiu. Será que dá tempo de buscar? Tem que dar, né? Também, se eu arriscar muito nas curvas e me matar na curva, já era. Aí eu perco de vez. Ah, viu? Explosão no cano. Eu acho que ele tá com problema na roda. Tá fazendo muito barulho aquele cara. Busquei. Agora eu preciso tomar cuidado pra não me matar. Não, ele não tá com problema na roda. Ele faz barulho na curva mesmo. Aí, foi. E foi aqui que eu simplesmente quebrei a roda. Ai, ai, ai. E quase que eu faço de novo. Só o que faltava, né? Vira. Vambora. Isso. Ó, peraí. E agora? Pra cá. Nossa, essa corrida é pra confundir qualquer um. Não. Olha, aqui tem que entrar no bagulho de beise, pô. Nossa senhora, que corrida mais doida. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até a próxima.